Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo Gabriel, andam dizendo por aí que tem algo de errado acontecendo aqui na Pop Playtime A fábrica que a gente tá Será? Será que é mesmo? Cara, eu não faço a menor ideia, mas dizem por aí que tem uma mulher andando pela... Bom, por aqui, cara E o pior de tudo é que ela, bom, é basicamente um dos Pop Playtime Tipo, essa boneca aqui é uma Pop Playtime Tipo, olha aqui, ela é uma Pop Playtime O Hug é um Pop Playtime Então, estão dizendo por aí que tem mais um Pop Playtime Só que dessa vez é uma mulher Ou seja, cara, é... Bom, vai ser diferente É, eu tô curioso Só espero que ela não seja que nem o Hug, né? Porque, ó, o Hug é todo azulado assim, bonitinho Mas, na verdade, ele é perigoso Sim, ele vira um monstrão gigante É, é... Matar a gente, sei lá É, ele sempre quer fazer coisa ruim E o pior de tudo A gente tem que tomar cuidado Pra não acabar saindo ferido daqui Então, galera, deixa o joinha no vídeo Se inscreve no canal pra não perder mais nada E bora bater 2 milhões de inscritos aí Tá legal, Gabriel Eu acho melhor a gente se esconder pra não acabar se ferrando, né? É, vamos se esconder aonde? Cara, eu acho melhor você se esconder dentro dessa lata de lixo aí, ó Uh! Ah, não dá pra abrir isso Não, eu ia entrar mesmo Tá, olha, por aqui Vamos entrar aqui Que que eu acho que aqui é bem seguro? Bele... Bele... Be... Que que é isso, cara? Uou! É ela? Eu acho que é ela Corre! Sai daí, cara! Corre! Vou entrar nessa caixa Eu acho que eu tô meio bordo pra entrar nessa caixa, hein? Tá, vamos dar o fora Vai, 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 vai Passa aqui Beleza Tá, parecia uma aranha, cara É, parecia tipo... Ah! Ah! Ela tem vários braços Ai! Cara, eu acho que eu sei o nome desse bicho Qual? Momi Long Legs Momi Long Legs? Eu já ouvi falar dela na internet Corre, corre, não! Tá, calma Tá, vamos arrumar um lugar pra se esconder, cara A gente tem que pelo menos conseguir conversar um pouco Senão a gente não vai conseguir bolar um plano É verdade, cadê você? Ela fala, cara! Ô, Gabriel, você tem que parar de ser leito Caramba, eu não perdi Cara, galera, vocês viram isso? O Gabriel é quase um poste Vai logo, cara! Vem logo! Calma, calma, calma! Tô indo Oi? Vamos logo, cara! Tá cego? Tô indo Vai, vambora, cara Vai! Vamos dar o fora daqui Corre, 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 corre Beleza, vamos lá E assim, vamos entrar nessa barraca pra gente poder conversar Olha, a gente tem que tomar cuidado Talvez ela seja muito perigosa e a gente não sabe Cara, você tem algum plano aí? Cara, meu plano é se esconder e esperar que ela vá embora Mas se ela não vai embora, ela mora aqui, cara! Então a gente vai embora Olha, acho que a gente vai ter que arrumar um plano melhor Ou a gente vai acabar Vai acabar sendo ferido por ela Eu não quero ser ferido Eu também não Tá, esse lugar aqui não é uma saída Então aqui não tem como a gente passar Que tal se a gente procurasse um quartinho que ela jamais vai encontrar a gente? Tá, deixa eu pensar Aqui, esse quartinho aqui é bom Esse quartinho aqui é uma beleza Tá, entra aqui, rápido Vamos trancar porque aí com certeza ela não vai conseguir entrar, né? Trancar aqui, ó Tranquei Beleza, agora com certeza aqui ela não entra Vamos fechar esses cofres aqui pra não chamar atenção Beleza, Gabriel Tá decidido Peraí, que a gente não tinha trancado a porta? Ah, como que ela apareceu aqui? Trancar isso aqui é inútil, né? Eu não entendi nada que você disse, ô aranha Trancar isso aqui é inútil Eu tenho acesso livre a todo lugar Trancar é inútil? Não, trancar é útil Mas você conseguiu entrar por algum motivo É E meu amigo ainda é o medroso Ele já fugiu Aí, não conta pro seu amigo não Mas a toca dele é muito fora de mundo A toca dele? É É, a toca dele é feia Peraí, você não é tão ruim quanto eu pensava Ah, não sou não Peraí, então que tal se você... Bom Adotar-se eu e o meu amigo É Adotar vocês? Sim, uai Pode ser, então Eu aceito Peraí Foi tão fácil assim Ah, eu sou um pouco sozinha nessa fábrica Ter companhia seria legal Ah, então isso vai ser bem maneiro Mas se você é a Mommy Long Legs mesmo Eu acho que a gente tem que fazer umas perguntas pra você, né? Que tipo de pergunta? Será que você tem poderes? Ah, eu tenho Não sei se eu devo mostrar Você deve mostrar seus poderes Primeiro, você é uma aranha Então provavelmente você consegue invocar aranha, certo? Que 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 é isso, Gabriel? Será Long Legs? Eu sou Long Legs também, ué Peraí O que que é Long Legs? Perna longa Ah, Long Legs em inglês é perna longa e você copiou a perna dela Gostou? Ah, isso foi uma boa piada, cara Ô, 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 mamãe Long Legs Ele tá te zoando aí, ô Não tô não Tá te zoando sim, hein Não tô não Você tá me zoando, ué Ai, ai, ai Foi mal, foi mal Olha, eu não quero assustar vocês Mas já assustou Tenta me zoar de novo Ai Pra que eu fazer isso? Essa aqui é sua casa Você tá quebrando a sua casa E tem amigas também Que? Eu acho que O que que ela tá falando, hein? Aqui, ó Ai, ai Invocou a aranha Corre Vambora, cara Vambora Gabriel Você só queria que eu notasse vocês? É, mas não que você invocasse a aranha A gente não gosta de aranha Entra no banheiro É verdade No banheiro masculino ela não pode entrar Boa Ai, ai, ufa Agora a gente tá seguro aqui, cara Ufa Tá, o que pode Não é pra tomar Banho, né, cara? Tem que fazer cheirosinho Ô, mulher Aqui é o banheiro masculino Você não pode entrar não Cai fora Cai fora Sai Ih, muito gorda Ai, ai Caraca Bom, quer saber Eu acho que Pra onde ela foi? Eu não faço a menor ideia Eu também não faço ideia Já sei, mãe Eu vou preparar pra você um suquinho aqui, tá? Aqui, vem cá Eu só preciso de água e E algumas coisas Pra fazer um suquinho pra nossa mãe Já que ela vai ser nossa mãe O mínimo que a gente pode fazer É fazer um suquinho pra ela, né? Suquinho brabo Eu já peguei aqui um copinho Agora eu só preciso encontrar água Mas... Aonde vai ter água? Talvez nesse lugar aqui tenha água É Aqui? Aqui não tem? Aqui também não tem? É Bom, acho que aqui... Ai! Mãe! Socorro! Ai, o que tá acontecendo? Eu não sei não Parece um animatronic É o Foxy Pega ele, mãe Sai daqui de perto do meu filho Vai lá! Não! Para de fazer isso! Ai, tudo tremeu por um segundo Boa! Eu tava ficando zonzo Ai, ai Tá, valeu, mãe Mas caraca Então a gente vai morar com a Mommy Long Legs Pra sempre agora aqui Na Pop Playtime Isso vai ser maneiro Então, galera Se você quer ver mais coisas Sobre a Mommy Long Legs Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder mais nada E a gente se vê por aí Tchau! E a gente se vê por aí E a gente se vê por aí